Oi pessoal, estou aqui visitando a Coralho em Porto Alegre, olha só, que é maravilhosa. Vou mostrar um pouquinho do prédio para vocês, aqui ó, essa aqui é a fachada da loja. Vou entrar aqui mostrando para vocês um pouquinho dela. Vem comigo. Daqui para cá. Vou sentando aqui. Ó, vou entrar aqui na Coralho, olha só, oi. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do espaço, que fica em Porto Alegre. Vou deixar aqui na descrição para vocês o endereço certinho. Essa aqui é a recepção, olá, tudo. Então aqui é um lugar maravilhoso, tem de tudo, né, que imaginar e sonhar. Ó, é enorme, tem de tudo. Vou mostrar por pedaços. Ó, essa aqui é a parte de lápis de cor. Ó, a linha Faber-Castell, a linha profissional. Vocês podem comprar as cores avulsas, assim, olha só. Essa ali é a linha Puri Cromos, que a gente usa bastante. Aqui, a linha, ó, profissional de aquarela. E a loja, ela tem, né, tem aqui física em Porto Alegre, mas pode comprar pelo site também, que vou deixar aqui na descrição e no link para vocês acompanharem. Olha só, eu achei bem legal que eu não conhecia essa linha aqui, Journey, ó, de aquarela, de 24. Eu achei bem legal, bem diferente. Essa aqui também tem muitos produtos que tem promoção, ó, que tem no site também, dá para acompanhar. Ó, a linha de caneiro também, tem um display aqui, um pouco mais aberto, ó, da Steader, bem grande, para vocês acompanharem. Tem a linha da Talens, quem gosta de trabalhar com a linha Ecoline, também que é super legal. E também tem Ecoline, falando Ecoline, tem essas linhas aqui, ó, que são para fazer letra, que é bem legal, tem bastante variedade de cores. Deixa eu ver, outra coisa, ó, essa marca aqui, também que o dono está mostrando, né, as meninas, que é uma marca nova que tem no mercado, que é a Talento, é uma marca nacional, essa aqui é de guacho, por exemplo, que tem 16 cores, que eu achei bem legal. E ela também vende aqui as cores avulsas também em bisnaga. Acho que vale a pena conhecer. Aqui tem a linha de guachas também, que essa parte de guacho fica tudo na recepção. Aqui da Pentel, que eu já mostrei no canal para vocês, que eu comprei. Essas aqui são as cores avulsas. E também tem os kits aqui em cima, que são já prontinhos também. Vale muito a pena. Vamos para cá. Aqui também tem uma partilheira de canetas. Aqui a parte de tapete de corda de outro também, que vocês conhecem bastante. Embaixo, inclusive, essas caixas aqui. A linha da Creta Core. E também eles trabalham bastante com a linha profissional da Derivant. Então, tem 24, de 72 cores, que é uma caixinha maior. A linha Artist, que não é mais aquarelável. Esse aqui também tem. Olha só. E a linha metálica também e a linha pastel aqui embaixo. Show. Aqui também tem um stand de material mais de pastel seco, que é bem bacana. A linha de pastéis aqui embaixo. E das de outro, até fiquei surpreso que eu não conhecia, essa linha maior de 48. Olha só que bacana. Aqui também tem um display da Poinor. Vocês podem comprar essa parte de pastel seco. Aqui embaixo tem a linha de graduado, 56B, 2B. A linha também, aqui, olha. Mondelez, a Mondeval. Tem essas caixas fechadas. Eles vêm avulsos também. Olha só. Isso aqui da Mondelez, está 15,45. Olha. E a profissional deles. E botando mais para cá. Olha só. Aqui embaixo também, a linha policola, que é a linha profissional. Aqui embaixo também. E tem os kits separadinhos. Vindo para cá. Olha só. Aqui também tem a pentel. São as linhas de canetas, também quem gosta. Vindo para cá. Aqui tem toda a parte de tinta acrílica. Aqui também bem vasta. Está em tubos. Aqui tem um setor só de sketchbooks, também. E o tipo de blocos, também tem bastante. E essa linha também, Ricktex, tem os tubos maiores, olha. Contrapalha essa parte. Vamos para cá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A linha também de queira clica para cá, também. Olha, a linha mais profissional, a Talens. Essa aqui é a parte de pintura em óleo, olha só que bacana. Tem tubos menores. Tem essa marca também, que é bem bacana, da Pebel. Tem a linha de tubos maiores. Eu não tenho muita experiência com pintura de tinta a óleo, mas admiro. Quero treinar um pouco mais. Igualzinho, eu me atirei e eles me mostraram. Aqui, olha, bastante tipos de pincéis diferentes. E eu vou pegar alguns pincéis aqui depois, principalmente esses tipos aqui, olha, que eu estou precisando. São para fazer detalhes. Pincéis chatos, eu não sou muito fã, mas é ótimo. Aqui tem bastante blocos de papel, que eu já dei uma espiadinha antes. E principalmente esses de catbooks. Eu recomendo também esses blocos aqui, que são super econômicos, olha. E que vale a pena pelo valor e a qualidade da Mandebal. Eu gosto bastante. Aqui tem mais pincéis também, olha. Vários tipos bem legais, né. Tanto de sintético, quanto esses detalhes. Esses aqui, bacana, que eu gosto. Esses que eu tenho alguns também. Esses amarradinhos. Olha só, que bacana. Lembrando que todos eles vocês podem adquirir lá no site da Corali, né. Ou direto em Porto Alegre, na loja. Lembrando que eu vou deixar na descrição aqui para vocês. Olha só, essa aqui é a marca que eu falei para vocês, que é nacional. Tá vendo? É a Talento. Tem de tudo. Eu fiquei com muita surpresa, porque é uma marca nova. Então, tem tiras acrílicas, tem vernizes, essas embisnagas, por exemplo. E lá na frente tem a parte de pintura de baixo. Essa parte. Aqui tem a parte de aquarelas, embisnagas, ó. Só para vocês. Da Talents. Não, nada rebrando. As coisas da bolsa, eu até peguei algumas que eu vou mostrar para vocês depois. Aqui também, ó. Olha que lindo. Quem gosta, em kits já prontos, ó. Aqui tem a da parte da Coen. Esses aqui eu tenho também. Essas embisnagas são muito boas. Aqui a linha da Juta Aquarela. E também naquela marca da Talento, também tem essa linha aqui. Que eu achei bem interessante de aquarelas deles com... Outras cores. 12. 12 cores, ó. Só que eu meia dúvida que eu perguntei para ele se aquarela era mais brilhante ou era opaca. E ele não tinha testado ainda para dizer. Também outra aqui que eu tenho, só que a linha de baixo, é a DART Tools. Que é essa linha de aquarela. Que tem de 12 e 24 cores. Também, e claro, a Pentel que vocês já conhecem bastante. Essa aqui eu já conheço também, da Rips. Que era um pouco mais opaca, né? Mas... E tem dois tipos, de 24 e de 12. Mas eu prefiro sempre a aquarela mais brilhante, né? Aqui, uma da Van Gogh. Eu peguei algumas da Van Gogh para testar também. Ó, umas cores mais bonitinhas. Aqui embaixo, tem as pastilhas, que você pode comprar bolsas também. Essa aqui está custando 24, da Van Gogh. Olha que lindo. Essa aqui é o display da Wastel & Newton. Tem as bisnaguinhas. E olha que bonitinho, gente. Olha que pequenininho. E essa aqui também tem o display da Mary Blue. Que é uma marca italiana, assim. De excelente qualidade. Então, vocês têm aqui o display, ó. Aqui estão os preços. De acordo com a linha, né? Então, aqui tem os tons. Olha que tons lindos. Esse aqui é pintado na cor original, ó. Vocês verem. Muito lindo. Lindo, lindo mesmo. A linha também que está ólega, aqui em cima. Degraduante. A linha acrílica. E aqui uma vasta tipo de pincéis, ó. Aqui embaixo tem as bisnaguinhas também, as pastilhinhas da Wiser & Newton, ó. Pode encontrar. Mas que eu não tenho preço aqui. Tá? E muitos, muitos tipos de papéis. Mais um blocão, olha só. De tipo só de papel, gente. Maravilhosa. Aqui é a linha Dollar, né? Roney. Que é a linha britânica, né? Também tem de papéis. Tem a linha de acrílica, óleo, guache também. E uma variedade enorme de papéis. Olha só. Eu adoro esse papel aqui. Essa, quem ainda cançou, o Mandeval e o XL. São os que eu mais eu uso. E também dessa marca tem essa linha de, aqui, ó. De pincéis e kits, que são ótimos também. Vamos pra cá. Aqui tem a parte de pincéis. E lembrando que também tem no segundo andar, tem mais materiais também. Aqui é fã. Olha só. Tem a posca. Olha quantos legais de cores. Tem a pequena, maior. E aqui pra baixo, ó. Essa pequenininha aqui, de detalhes. Ó, tá 35. A média. E aqui embaixo tem as grandes, ó. Inclusive aquela bem grandona. Aqui embaixo, ó. Um pouquinho maior. 97. Também tem da Artitusa, ó. Que é muito legal. Esse tipo aqui, ele tem com tipo a pincel. Tem a normal. E embaixo, a linha graduada também. E tem os kits aqui embaixo, alguns, ó. Aqui tem mais canetas. E aqui tem toda essa parte de godeza, assim, ó. Pra trabalhar. Pra misturar as cores. E aí, pra cá, papéis. E aí, pra cá, papéis. Detalhes. E aqui mais papéis. Aqui também tá a parte de tintas. E vou mostrar um pouquinho depois do segundo andar. Pra quem quiser, igual se trabalhar com tinta, pintura em tela, também tem toda essa ali. Vai cá. Aqui tem o segundo andar também. Tô subindo com a escada pra vocês. Isso. Só. E aqui tem mais uns cavaletes. Tem uns materiais um pouco diferentes, ó. Vamos mostrar pra vocês. Tem um andar de baixo. A gente tá subindo aqui nessa escada, ó. Pra vocês. Aqui em cima é menorzinho. Mas tem uns materiais diferentes. Vocês, ó. Então, aqui tem a parte de material de pigmentos, assim. Que é um pouco menor. Tem linha de cavaletes. E também a parte que trabalha com sprays, assim. E também, olha só. Lá embaixo também tem nem os profissionais. Mas aqui também tem a linha Carandache. Pra vocês poderem ir acompanhar. Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. O endereço da Corali. E passando aqui o site pra vocês poderem comprar os itens da Corali. E acompanhar bastante novidades, as promoções. Coisas maravilhosas que tem pra vocês. Ó, pessoal. Então, aqui, ó. Foi as comprinhas que eu peguei aqui na Corali. Eu já mostrei pra vocês o espaço. Mas tem um tour completo, né? Aqui em Porto Alegre. E eu vou mostrar agora, quando chegar em casa. Todos os materiais que eu comprei aqui na Corali. E maravilhosos.